Música Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo aqui no canal Chaves FC Games E hoje vamos para mais uma partida aqui no Ultimate Team Aí na sexta divisão, uma primeira na mascada do Camigol aí na primeira divisão E vamos ver se a gente consegue aí trazer mais uma vitória Já que no último jogo a gente conseguiu aplicar aí uma goleada aí no nosso adversário Então vamos ver se nesse jogo a gente consegue mais uma vitória aí na mascadinha do Camigol Então vou deixar aquele bom e velho recado para vocês Você que não é inscrito já sabe Vai aí embaixo, se inscreve para estar recebendo aí na mascada os vídeos do canal Chaves FC Games E você que já é inscrito, não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada aí do Camigol, beleza? Então vamos para mais uma partida com o bom e velho Chaves FC Games Nosso time ali com alterações A gente trouxemos aí manga lá no lugar de John Terry Porque estava complicado o John Terry ali, galera Naquela boa e velha defesa O cara vem aí com classificação 80, entrosamento 100 Com balomito lá na frente, Coutinho, Gerra Então o time do cara está bem forte ali, né Para ver se consegue ganhar da gente Mas a gente vai tentar aí ganhar aí mais uma partida É o Chaves FC versus Jumento Doido É o bom e velho Jumento Doido Vamos ver se ele é doido mesmo e perde para a gente, né A gente consegue aí na mascada tentar trazer mais uma vitória E vamos que vamos aí para mais uma partida Na mascadinha do Camigol E lá vem ali o Chaves FC Games com Diego Costa para a Fábrica Fábrica já ciscou Ganha ali na mascadinha Já deu aquela boa e velha cortada O bom e velho Fábrica já fez enfiada de bola E tira o nosso ali adversário E lá vem ali o nosso adversário com o Markovic Markovic já fez o toque ali para Gerra Mas já tomou ali E lá vem ali Oscarzinho Na mascadinha já fez enfiada de bola para Diego Costa A falha dele zaga vem ali Diego Costa vai bater Gol 1x0 para o Chaves FC Games Diego Costa não perdoa A bola chega ainda a bater ali na trave Mas vai morrer no fundo da rede 1x0 para o Chaves FC Games Aí em cima dos jumento doido É eles aí Vai ficando louco aí logo Na E no início de jogo E lá vem eles ali com o Balotelli Mas já tem ali Coutinho já tocou para Balomito Balomito vem Fez a enfiada de bola ali para Markovic Markovic vem ali na ponta direita Já cortou um Já deixou e E vem ali As peliqueta na cobrança ali Na Boa e velha mascada E vem bola na área ali Que encabeçada Rapaz Quase que quase ali O nosso adversário consegue Mas vem o Chaves FC Games ali Com Crio Com Chamaik Que eu nem sei não Bateu a bola Passa perto hein galera Passa perto E o cara ali faz uma substituição Tira ali Tim Horde Nunca tinha visto isso aí hein galera Substituir um goleiro aí Sem nada Sem lesão Sem nada E entra O bom e velho Minolê né Minolê É ele mesmo No lugar de Tim Horde Tim Horde é um goleirão né galera Não entendi muito aí do nosso adversário Mas Vamos que vamos né Na mascadinha Do Kami gol Vamos que vamos aí 28 minutos 1 a 0 Para o Chaves FC Games Já vem ali O nosso adversário com Manz Markovic Mandzukit O que Felar da puta Balomete 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 Já tocou pra Markovic E tira As peliqueta E já faz ali pra Chuli Chuli domina a bola Já fez enfiada ali pra Fábricas O bom e velho Fábricas Já faz ali a ciscadinha Fábricas E a bola é lateral E Fábricas vai Ele mesmo pra cobrança Já olha ali Já tocou pra Chuli Chuli toca pra Krukru Chamaki Que eu não sei muito Esse nome aí Mas ele toca errado E agora é contra-ataque E lá vem Balotelli Já tocou ali pra Meu Deus Que porrada galera Chama Chamu aí Porque E é cartão vermelho Não tinha nem o que discutir Hein galera Mas chegou Se não é problema Se não é problema Vamos tirar o Oscarzinho Agora com um a menos Olha É barril É barril É barril É barril Mas vamos que vamos Galera Vamos botar ali no contra-ataque Já vem ali o Willi Já faz enfiada de bola Pra Dieguito Costa Já fez o dele Sempre ele Já passou no meio de dois Entra na grande E a Diegui Costa Chutou muito fraco Na mascada Dos Iluminates Mas lá vem ali Filipe Coutinho E Sagna Já entrou ali Substituindo bem Vanovitch Hein Dieguito Costa Cisca Já tocou pro boi Velho Willian E lá vem o Willian Já deixou um pra trás No camigol O Willian Já faz a linha cortada Já puxou dois Já passou por três E É Penalidade Máxima Em cima do boi Velho Willian Mas que jogadaça De Willian Galera Ele saiu limpando Todo mundo Deixou três adversários Mas Chegou ali Gerra E meteu A porrada Em Willian Chega Caiu de carinha No chão Não tem nem discussão E vem Jule Ali pra cobrança Do camigol De pênalti Vamos cruzar os dedos Jule Vamos Jule Vamos Jule Vamos Jule Na mascada Na mascada Partiu Jule Na cobrança Goal 2 a 0 O Chaves FC Games Ampliu o placar Com um a menos Viu galera Com um a menos O Chaves FC Games Ampliu o placar E aí agora O nosso adversário Com certeza Vai vir pra cima Porque tomando 2 a 0 Com um a mais É problema E já vem Jule O Chaves FC Games Não tira o pé Do acelerador E lá vem Balomito Já tocou pra Lalana Ali Lalana 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 Vem Ciscano Já tocou ali Pra Skertel Skertel Já tocou pra Markovic Markovic Ganha ali E já vem Markovic Já entrou Vai tentar cruz Ou na cabeça A bola Passa Perto ali Na cabeçada Do nosso adversário Em 45 minutos Do primeiro tempo E é fim De papo Na primeira etapa 2 a 0 Para o Chaves FC Games A gente deu apenas 3 finalizações Uma correta Não sei como né Mas O nosso adversário Finalizou 4 E nenhuma no gol E a gente tá Com 1 a menos Viu galera 1 a menos Não esqueça disso E vamos para mais uma etapa Aí no segundo tempo E ver se a gente consegue Trazer na mascada Essa vitória Segurar né Vamos tentar E lá vem ali Sagna Cortando todo mundo E lá vem ele Perde a bola Que é isso meu filho Já vem ali Felipe Coutinho Já tá bela ali Lá vem ele Coutinho já ganhou ali Na emenda do Camigol E vem a zaga E tira e a bola Sobra ali Para o William E ele vem dominando A bola Já deixou um para trás O William já tocou Para a fábrica Já tocou de calcanhar Para o William Vem o William ali Na mascadinha do Camigol E o William já deixou um Já voltou Já recuou Já tocou ali Para a Cuesca Não sei o nome Mas perde a bola E lá vem ali Já tocou a bola Livre Enfiada A bola para a Marcovid Marcovid já entra Vai bater Que defesaça de rádio Vai bater novamente E chuta ali E é escanteiro Para o nosso adversário Para o Jumento Doido Já vem a bola Não cobra essa lei Na área E vem ali O escanteiro Já cobrou E ele não cobra na área Toca para fora E lá vem Leiva Vai bater o tiro Ali sobrou E lá vem ali Novamente E é falta Juiz Filha da puta Filha da puta E lá vem a cobrança Ele falta ali Com Balomito Balomito ali A nossa zaga vai Nossa barreira Vai andando ali Para o lado Para ver se o nosso goleiro Vai cobrindo o canto ali E vamos ver se Balotelli Vai fazer essa cobrança Boa e Hart Já está ali Atencioso Não Ele troca para Gerrard Gerrard vem ali Gerrard Gerrard Jumento Doido E Gerrard bateu Hart Para a defesa Que defesaça de Hart Já vem bola na área A área Não Sobrou para a Gerrard Bateu A bola vai para fora E 2 a 0 Para o Chaves FC Games Com 1 a menos E lá vem novamente O nosso adversário Mas tira a zaga ali E vai zalei Eliminação de bola É bola no mato Que é jogo de campeonato Que a gente está com a menos A gente quer ganhar A gente precisa Para poder ganhar aí Mais uma jogatina Nessa sexta divisão E tira ali O bom e velho O Sagan Entrou muito bem aí No lugar B Ivanovich expulso Vamos fazer aí Alguma alteração Vamos ver aqui galera Chaves FC Games Vamos dar uma recuada Porque o negócio Está problemático aqui Vamos ver aqui O que é que a gente Vai fazer Vamos botar aí No 4-4-2 Não 4-4-1-1 Mas vamos dar uma recuada Ali no Willis Chulha ali Porque Eu estou sentindo Que se a gente Não fizer isso aí A gente Pode tomar o empate Tá galera Vamos fazer isso daí Vamos jogar na retranca 71 minutos Do segundo tempo E ele substitui E tira Mário Balomito E bota Romão Lukaku Vamos ver se Lukaku Não faz nada E só faz Tomar no Lukaku E lá vem ali Mais uma foto A gente está Descendo o porrete Lá porrete O jogo está acabando E a gente está Entrando na marreta E lá vem ali Cobrança Felipe Couto Felipe Coutinho E tira Zague E a bola vai sobrar Para ninguém Porque a gente está ali Na retranca total Retranca total Vem Tio Rey Lalana Lalana Toca errado E lá vem novamente Sobra a bola ali Para o Willis Já deixou um para trás Já ciscou O bom e velho Willis Já puxou de mais um E vem o Willis Ele na fome Ágil O Willis O bom e velho garotinho O Willis Meu Deus Que habilidade Que fome Ágil Mas já tocou Para Diegoito Costa Já tocou Para Chuli Chuli E já faz a jogada dele Chuli Que jogadaça Meu Deus Já deixou dois para trás O Willis E o Willis E o Chuli Vai entrar para bater 3 2 3 3 3 3 a 0 Para o Chaves FC Games O Willis Pode cerrar Pode cerrar a conta A Peleta A Peleta Vem o Willis Que chaleirazinha Perde a bola Meu Deus Porque não deu segmento E agora é contra-ataque Vem Felipe Coutinho Já tocou para Lukaku Lukaku Lá vem no domínio de bola Lukaku Bateu Hart Para a defesa Fechando muito nesse jogo Vai segurando ali 84 minutos O segundo tempo Vem bola na área Boca Beceada E a bola passa longe Mas Hart Está banando Hart Defendendo muito bem Os goleiros Da Liga Inglês Galera Muito bom De Gea Lukaku Courtois Muito bons os goleiros Hart Está me ajudando muito Nessa sexta divisão Olha Não tenho que me queixar Dos goleiros da primeira divisão Mas vamos que vamos 90 minutos Bola na área Tira Já sobrou ali Para Mangala Mangala Galera Outro zagueirão aí Que eu aconselho muito Dieguito Costa Vem chamando todo mundo Já passou por 3 Mas perde a bola ali Mangala galera Voltando aí Jogando muito Entrou no lugar De John Terry E está fazendo Excelente jogo Já vem o Willian ali Deixando todo mundo Para trás E meu Deus do céu Não conseguiu completar E ele vem ali No domínio Meu Deus do céu O Willian O Willian Perde a bola E já ia levando Até ali as almas Do nosso adversário E lá vem Já tocou para Lukaku Vai tomando o time aí Dos jumento doido Lukaku Galera Fim de papo Encerra a conta Empedura Os gols aí Que o Chaves FC Games Traz mais uma vitória Embaixo do braço Aí nessa sexta divisão E a gente consegue aplicar Mais uma goleada No último jogo A gente aplicou Uma goleada De 4x0 Com o Diego Gosto como destaque E nesse agora A gente consegue aí 3x0 Com o Schurli Como grande destaque Que o Willian Jogou muita bola Aí nesse jogo Mas é isso aí Olha lá O Hart Salvou mais uma vez A gente aí Mas graças Ao bom e velho Entrosamento Na raça O time Com um a menos A gente consegue trazer Na mascadinha Do Camigol Mais uma vitória Beleza? Então galerão Não esquece De deixar Aquele bom e velho Like Da mascada Do Camigol E você que não é inscrito Já sabe Vai aí Se inscreve Não deixa de Receber os vídeos Aí do canal Chaves FC Games Então Aquele abraço Da mascada Do Camigol E Tchau tchau Valeu galera